Pergunta do Vinícius Tio Chico, você acha que está na hora dos canais de motociclismo utilizarem da sua audiência para trazer políticos e debater a legislação brasileira com o intuito de quebrar o monopólio das concessionárias? Olha, eu acho legal, viu Vinícius, eu acho interessante Eu nunca pensei nisso, viu cara, eu estou sendo muito sincero com você Primeiro porque eu não tenho contato com nenhum político, velho Eu não vejo nenhum político, nenhum, cara Eu nunca ouvi um político falar assim, vamos acabar com a lei Ferrari Eu nunca ouvi, cara, nunca, nunca E o cara, tem um político aí que é meio orelha seca, é um cara louco, tá? É um insano Os políticos, eles criam leis loucas, proposta de lei maluca Tem um político que ele é tão louco, é tão orelha seca Que ele criou um projeto de lei para acabar com Eu não vou usar as palavras certas Mas ele criou um projeto de lei para acabar com a regulamentação de algumas profissões no Brasil Esse cara é um louco Tipo, para você ser psicólogo não precisa ter regulamentação Não precisa ter diploma de psicólogo Para você ser fisioterapeuta não precisa ter diploma de fisioterapeuta É nessa pegada Tá? Isso aí existe, eu não estou brincando Não é fake Podem procurar aí Tem um doido, um político maluco Que propôs isso Então, propor bosta Lançar bosta ao vento Esses caras são mestres em fazer Político para propor Esse tipo de lei esdrúxula Gente, imagina Psicólogo Mexe com a mente das pessoas Com a parte mais sensível do ser humano Esses caras estudam 5 anos Para estar tratando Da parte mais sensível nossa Que é isso aqui E aí você abre geral Tipo assim Não precisa de uma regulamentação não Precisa mais de faculdade não Você tem aí vontade de ser psicólogo Você pode atender aí Você quer ser fisioterapeuta Só saber mexer aí Saber aí os negócios das coisas tudo E tá de boa Quer dizer que os caras que estudam fisioterapia Estudam 5 anos Fisiologia Corpo humano Um monte de coisa Não precisa de regulamentação mais não É desse tipo de louco Que a gente tem lá no congresso Eu tô dando exemplo de um maluco E não é uma profissão só não É arquiteto Gente, esse cara é um louco Arquiteto, psicólogo, fisioterapeuta Tem uma lista Eu não estou falando de um ou dois não Três É uma lista de profissões Que esse insano Ele propôs Acabar com a regulamentação Não sei de onde ele tirou essa ideia Então assim, eu não conheço Nenhum político que tenha interesse Em brigar E cooptar Nem essa palavra é cooptar Mas convencer outros políticos a acabar com a lei Ferrari Eu não conheço Se tiver algum Entre em contato comigo Algum político aí Qualquer um Político relevante Se você é vereador de uma cidade Se você é vereador de uma cidade Com todo o respeito Você não vai fazer diferença na lei Mas congressista Congressista Qualquer congressista que tenha vontade Queira falar comigo Está aqui meu contato Meu WhatsApp 71 99190 2805 Senador Congressista Que realmente queira Eu vou dar espaço aqui Para conversar comigo Não para fazer palanque Mas para o cara Mostrar o projeto Que ele tem Para acabar com a lei Ferrari Isso aí eu vou dar espaço Agora se vier para cá Para ficar com demagogia Nenhen Conversa mole Eu nem chamo Mas difícil viu Achar um cabra desse Difícil Eu nunca vou dizer Vote em fulano Vote em fulaninho Nada O que eu vou cobrar do cara E aí fez a lei Falou lá com a galera Botou em prática É só isso Mas não vou ser cabo eleitoral de ninguém Como eu nunca fui Mas olha quantas pautas legais O Newton Mesquita Ele lembrou aqui Imposto zero para EPI Olha que legal Imposto zero para EPI E a gente lembrou aqui Da moto faixa nas capitais Em São Paulo já está sendo testado Mas as outras capitais não tem Outra coisa Questão da lei Ferrari Derrubar a lei Ferrari Que é de 1979 Acabar com essa lei Então são muitas pautas Envolvidas aqui Muitas pautas que vocês podem propor Então você que está assistindo aí E quiser entrar em contato Com seu deputado Ou congressista Senador O que é que seja Mandar Que ele venha entrar em contato comigo Pedir para que ele Abrace a pauta De nós motociclistas Ele será bem-vindo É só ele entrar em contato comigo Meu whatsapp é esse 271-991-90-2805 Eu vou dar espaço Para qualquer congressista Que realmente tenha interesse De fazer Abraçar essas pautas Se quiser vir para cá Para palanque Para ficar falando Groselha Abobrinha Nem vai ter espaço Mas se quiser vir para cá Para ouvir O que nós temos De demanda As necessidades Que nós temos E eles quiserem vir para cá Eu vou abrir espaço Para todos eles Então mandem Mandem para os seus congressistas As propostas E eu vou Convidá-los Para vir para cá Ou eles mesmos Podem se convidar E a gente faz a live aqui E a gente começa a debater Mas eles tem que ter realmente A vontade Política Para acabar com Lei Ferrari Para implementar Moto faixa Para todo mundo Para acabar com O imposto Em EPI Gente absurdo EPI É considerado Produto supérfluo É louco EPI galera Capacete Luva Jaqueta Bota De segurança Para motociclista É considerado Produto supérfluo A gente tem que acabar com isso Se o político quiser Abraçar Dizer Chico Estou junto Vamos fazer Um projeto de lei Preciso De sua ajuda Eu entender Que o cara Ele realmente Vai colar Eu estou falando De congressista Não estou falando De vereador Essa galera Não vai ajudar em nada É congressista mesmo Se o cara Chegar junto E falar Vamos nessa Eu vou Eu vou junto com o cara Ou o grupo De congressistas Chegar Vamos fazer Uma lei Para criar Moto faixa Nas capitais Bora Bora fazer uma lei Para Bora acabar com a lei Ferrari Bora Vou junto Mas chegar aqui Procura lá Procura Nenhuma Não vou procurar Ninguém Se o cara Quiser vir para cá E colar Vamos nessa Eu não vou procurar Esses caras Não Eu não tenho Olha gente Eu não tenho nada Contra partido Nenhum Nada Eu não sou afiliado Em nenhum partido Eu não tenho nada contra Eu sou um social liberal Não sou afiliado A nenhum partido Eu não sou de esquerda Nem de direita Nem diagonal Nem para baixo Nem nada Eu sou do radu Quem de fogo Entendeu Meu negócio é esse Eu não tenho nada Legenda Adriana Zanotto